2024 é um ano super importante para o D&D, que alcançou a marca de 50 anos de história. Mas ano que vem vai ser o ano seguinte do lançamento dessa nova edição. É o ano que os desenvolvedores vão realmente sentir se tiveram sucesso ou não com o lançamento dos novos livros. Sendo assim, as próximas publicações tendem a ser muito relevantes. E são justamente essas publicações que vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Porque a Wizard fez aí uma nova apresentação do seu programa de lançamentos, chamado D&D Direct. Fala sobre os planos da empresa para 2025. Então vamos lá, porque tem anúncio de aventura, Starter 7 e principalmente lá no final do vídeo. Um cenário para a quinta edição que de novo não tem nada. Muito pelo contrário. Olá pessoal! O Grão está trazendo para você acompanhar o canal mais de 30 anos de experiência apresentando notícias de D&D. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os lançamentos de 2025 que a Wizard está programando para a D&D 5ª edição. Vale lembrar que o novo livro do jogador será lançado agora dia 17 de setembro. O livro do mestre dia 12 de novembro. E o livro do monstro só ano que vem, 18 de fevereiro. E eles falaram um pouquinho sobre essas publicações. Mas nada excepcional que não tenha sido comentado anteriormente. Acho que vale destacar rapidamente só sobre o livro do mestre. A primeira afirmação que eles fizeram é que ele vai estar cheio de dicas para mestres, dicas novas e antigas. Então deve ser um esquema de direcionamento para facilitar a vida do mestre. Esse deve ser um grande foco do próximo livro que é necessário para a D&D 5ª edição. Os mestres estão sofrendo aí. Eles também destacaram os tesouros que parece que vai ter aí 100 páginas de itens mágicos. E foi basicamente isso. Não vale muito a pena ressaltar outros assuntos sobre os novos livros. É coisa que a gente já falou. Mas vale comentar sobre algo que dói aqui na gente. E eles falaram das traduções que estão sendo feitas. A gente não vai ter esses livros em português. Já foi anunciado anteriormente. Eles estão traduzindo somente para francês, italiano, alemão e espanhol. Depois disso eles falaram sobre as novas coleções de Lego. Outras paradas tipo cartas de Ball dos Gate 3. Mas meu foco aqui é RPG. Então não vou nem entrar nesses detalhes. Vamos ao que interessa. Que é a publicação que está prometida para o verão americano. Seria meados de 2025. É o livro de aventura dos dragões. Um título provisório que deve ser mudado. Será o primeiro livro de aventuras para as novas regras de 2024. Ele vai ter aí 10 aventuras curtas. Que abordarão dragões em dungeons. Angels e dragons, dragões em dungeons. Mas foi só isso. Sem maiores detalhes para essa publicação. Eles não informaram a data de lançamento. O tamanho do livro. Para que nível devem ser essas aventuras. Eles devem mesclar aí. Desde o início até o fim da carreira de um aventureiro. Mas vamos embora. Na sequência tem o novo Starter Set. Com as regras da edição de 2024. Ele chega ao público no outono americano de 2025. Deve dar mais ou menos aí para a gente. Final de setembro, início de outubro. Algo assim eu acredito. Esse será o novo kit introdutório. Para as novas regras de 2024. E eles disseram que estão criando esse produto. Com foco nos componentes. Para ensinar as pessoas a jogar D&D. A promessa é que o Heroes of the Borderlands. Que também é um nome provisório. Provavelmente vai mudar. Seja um guia de início rápido. Com criação de personagens intuitiva. E uma aventura introdutória. Capaz de colocar você para jogar D&D em minutos. Pelo menos essa é a promessa né. Vamos ver como é que vem. Eles disseram que essa caixa. Ela é baseada na clássica aventura. The Keep on the Borderlands. Uma aventura bem famosa. E eles vão focar em três localizações. Para poder dar destaque. O próprio Keep of the Borderlands. A área selvagem em volta. E também as cavernas do caos. A galera das antigas vai reconhecer esses nomes. É realmente do Keep on Borderlands. E eles estão trazendo isso aí. Para a quinta edição. Em forma de um kit introdutório. Lembrando que esse kit não vai sair em português. Falei aí das traduções. E aí eu vou aproveitar. Para anunciar o meu kit introdutório. Que é muito melhor do que o Wizard publicou até hoje. Eu não sei esse próximo. Mas o que eles tem aqui é hoje. Esse kitzão aqui ó. É muito, muito maneiro. Muito completo. A gente tem aí ó. Mais de cinquenta fichas de personagens. Estão divididas em treze classes. Tem conjunto de dados. Ficha com as regras para jogo rápido. Quatro folhas gigantes com mapas. Para você poder utilizar o resto da sua vida. Dezenas de tokens de personagens e criaturas. Escudo do mestre. Marcador de distância. Sem contar as regras. E a campanha que leva os personagens do nível 1 ao nível 4. Se você comparar com o que o D&D soltou até hoje. A caixa introdutória deles tem aí cinco personagens. Os dados. As regras. E aventuras. Só isso. Não dá nem para comparar. Fica aqui ó. A ideia para você comprar essa caixa. Que tem tudo o que você precisa para aprender a jogar D&D. E se você for veterano. Você pode levar essa caixa aqui para um evento. Para a casa da namorada. Para a casa dos amigos. Tem tudo o que você precisa para jogar aqui dentro. Mas agora aqui ó. De volta para o vídeo. Eles comentaram da expansão do Marketplace do D&D Beyond. Com várias editoras contribuindo. Entre elas as principais. A MCDM do Covil. O Ghostfire Gaming. Dungeon Dudes. Free League. E Cobalt Press. A ideia é continuar com essa galera. Trazendo o produto deles para dentro do D&D Beyond. Para você ter a opção ali de carteira. De comprar os livros digitais. D&D Beyond que vai ganhar mais importância. Principalmente porque ele deve estar linkado com o VTT. A gente vai falar um pouquinho sobre esse VTT lá no final do vídeo. Eu vou fazer um material específico para ele. Mas aqui ó. Deixa eu falar sobre o último lançamento do ano. Que deve animar os fãs aí dos reinos. Porque parece que a gente vai finalmente ter uma edição decente de Forgotten Realms para a quinta edição. Vamos ver aí. Porque é um lançamento que vai ser dividido em dois livros. Lá para o final de 2025. O primeiro deles será feito diretamente para os mestres. Com as principais localizações do mundo. E as informações gerais sobre o cenário. Esse é o guia de campanha. Que no meu entendimento vai ser um pouco diferente. Ao invés deles entregarem todas as regiões do mundo. Forgotten Realms é gigante. Eles vão focar em alguns locais centrais. Que apresentam características diferentes de jogo. Eles citaram aí Baldur's Gate. Para campanhas mais urbanas. Icewind Dale. Para campanhas focadas em sobrevivência. Um pouco de horror. The Daylands para um jogo mais clássico de fantasia. Várias cidadezinhas em volta de uma mega dungeon élfica. Aí eles falaram sobre Moonshine Isles. Para campanhas mais leves. Focadas em conflitos que possam ser resolvidos sem tanta violência. E por último. Kalishan. Que é um território de deserto aí. Se você quiser fazer aventuras nesse sentido com esse tema. Eu tenho sentimentos conflitantes sobre esse tipo de perspectiva. Pode ser bom para poder focar nas regiões. Ter muito conteúdo. Conteúdo profundo sobre elas. Mas a gente precisa ver como vai ser realmente esse livro. Se ele for bem executado. Com certeza vai ser ótimo para os fãs dos reinos. E para os mestres poderem criar suas aventuras. Quer dizer que você vai ter bastante informação. Sobre cada uma dessas regiões. Só que se ele for mal executado. Vai acabar como mais um livro perdido aí. Meio como foi o Costa da Espada para a 5ª edição. Que eu particularmente não curto muito aquele livro. Então sei lá. Vamos ter que esperar para ver esse tipo de estrutura. Que a Wizard está programando para o livro de campanha de Forgotten. Já o segundo vai ser focado em jogadores. Personagens. O livro que vem com as mecânicas. Com as novas subclasses. Talentos. Antecedentes. Magias. Organizações. Eles falaram que vão ter coisas novas em relação a esses dois últimos. Só que infelizmente a gente não tem os detalhes sobre esses elementos. A gente vai ter que esperar aí maiores informações. Não sabemos se vai ser uma subclasse para cada classe. Quantas magias eles vão mandar. Talento. Essas coisas. Vamos ver aí. O que eles vão trabalhar. Como que eles vão fazer. E esses foram os lançamentos para 2025. Apresentados no D&D Direct. Eu queria saber de vocês. Se algo empolgou bonito. Está ansioso aí. Para alguns desses lançamentos. Eu estou particularmente interessado em saber. O que vão fazer com Forgotten. Apesar de eu estar aí com o pé atrás. Nesse formato escolhido. Eu ando bem satisfeito com o caminho que a gente está tomando. Para escrever Fanti. Vai ser o nosso cenário aí de quinta edição. Que vai sair ano que vem. Está com muito material disponível para os mestres e jogadores. Terem tudo o que precisam. Para poder criar suas histórias. Tudo na mão ali. Num livro completo. Cheio de informação. Então sei lá. Estou esperando para ver esse Forgotten. Como que ele vai ser produzido. O que você não precisa esperar mais. É para ter umas camisetas focadas aqui no nosso conteúdo. Focado em D&D. Em breve a gente vai lançar mais algumas estampas. Mas ó. Você tem agora. Além do RPG raiz. Também as camisetas dos personagens das campanhas do Sombras da Guerra. E do RPG das antigas. Tem camiseta ali mais old school. Bem maneira. E uma com um dragão e um D20. São todas as estampas legais aí que eu preparei para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo para essas camisetas. E lembrar vocês que a partir de três camisetas compradas. O frete é grátis. Então tem essa moral. E assim ó. A galera mais antenada vai perceber que eu não falei até agora do Project Seasile. Seasile né. O VTT da Wizard. Que eles focaram bastante nesse D&D Direct. Eu não fiz isso. Porque eu vou deixar aqui do lado o link para outro vídeo. Que eu vou focar diretamente nesse assunto. Eu achei que merecia um vídeo só. Falando do novo VTT. Que pelo que eles apresentaram. Ficou muito lindo. Só que gera aí um monte de perguntas na nossa cabeça. Então eu achei que valeu um vídeo só para isso. Quando esse vídeo sair ele vai estar aqui do lado ó. É só você clicar. Para a gente ficar juntinho no YouTube. Obrigado a todos pela moral e pelo carinho. Vou ficando por aqui. E vou deixar vocês um grande abraço. É tudo nosso meus amigos.